Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Quem tá falando é a Camila Camila Camargo, olha o que eu falo Espona do Eliseu Hoje ele pediu pra me filmar Vou filmar aqui pra vocês Olha que coisa linda Eita coisa linda A criação de Deus é linda Hoje aqui é feriado em Peruíbe Feriado prolongado Bastante gente na praia Olha que coisa linda Olha que coisa linda Contra isso Do mozão ali Falar com ele um pouco Gente não sei falar igual Eliseu Eliseu já tem suas habilidades ou não Chegar nele ali E aí varão E aí varão Vem aqui pra esperar vocês Lá de cá Olha só Tá gatão hein E aí Tudo na paz Tudo na paz Tudo na paz Tô gravando Tô gravando Falei pro pessoal que você fez eu filmar Gravar hoje Ela deu a ideia de gravar como é que tá o feriado aqui em Peruíbe Falei, ah não estamos a fim de gravar hoje não Mas se você quiser gravar Falei, então vou gravar Falei, então puxa o vídeo aí que não é gravar Então vamos aí na praia Dando uma caminhada Descemos aqui pelo portinho Saímos aqui na praia Vamos caminhar sentido centro ali Pegamos a vitamina D Você que não acompanhou aí Saiu um vídeo no canal Sobre as pousadas mais paradas de Peruíbe Foi o último vídeo que saiu do canal Olha lá Tem bastante pousada Com preço bem barato Bem bacana Se você quer vir conhecer Peruíbe E eu vou começar a focar Nesses vídeos de pousada De restaurante Então acompanha aí O que você tá achando do feriado? Não, achei meio parado na verdade Também, eu achei que ia descer mais gente Ontem a gente veio dar a volta aqui no centro de noite Acho que era umas 11h30 Não sei se é porque tava tarde demais Mas tava bem vazia a noite Agora na praia vai estar mais cheio Lá pro lado do centro ali Vai caminhada até lá ou vai pegar moto? Não, vai caminhada É, porque... Não, caminhada é ali só E é caminhada, já pega A maleta bem baixa Baixa, baixa, baixa É baixo que fala? Se fala, não, é baixo Ele senta a danidade de mim aqui Quando sei falar, ó Eu tô preocupado na verdade É que você não tá tampando o microfone Não, não tá não Talvez esteja saindo muito vento, entendeu? Como que eu faço pra segurar? Tô que inverter a mão aí Ó, esses vídeos aqui não vai ter corte não, hein, pessoal Eles já falaram que não vai editar não Vai sair assim mesmo O jeito que ela gravar vai sair Pode falar nada errado No máximo vai ter um cortezinho, vai Pode falar nada errado Porque se não... Talvez não esteja nem ouvindo meu áudio falando, talvez Será, mano? Tá no vento Tem que deixar mais perto? Mas não tá tão vento hoje O ruim se eu ficar do lado de lá Não vai ficar muito escuro, né? O sol Não Fala aí, mano Na paz, tudo tranquilo? Na paz, tudo tranquilo Uma caminhadinha aqui na praia Boa Aí sim, hein E você? Sobre a vida Comer também, né? Comer Se pudesse comeria todo dia porção, né? Mas aí não dá, né? Todo dia tá na praia Aí gosta de uma porção, né? Quem não gosta, né, gente? Quem não gosta? A gente vamos... Tamo indo aqui, sentido... Sentido o prédio redondo E vamos ver se tem uma entradinha Pra sair lá no parque turístico Fica logo ali Eu acho que naquele tronco ali Já é a entrada pro parque turístico Olha lá pro lado do centro Tem bastante gente Tá bastante movimentado Lá pro lado do centro Aqui já tem menos pessoas Esse lado aqui é pouca gente mesmo Quem gosta de um lugar reservado Sem muita muvuca Sem barulho Quem só quer paz Ouve o barulho do mar É só vir pra esse lado de cá Pro lado do... Do portinho Que é bem sossegado Falar igual eles veem É tranquilo e calmo Tudo tranquilo e tudo calmo Tudo na paz Agora tudo na paz também tá junto Será que aqui é a entrada? Olha como tá... Esse lado de cá tá bem tranquilo Lá do morro Lá do morro Agora eu segurando os chinelos na mão E domingo Domingo vai sair um vídeo aí também Do Guarujá, né amor? Aham A gente foi pro Guarujá lá Conheceu os pontos turísticos lá no Guarujá E vai sair um vídeo aí Domingo Domingo lá pra umas 5 horas Vocês vão lembrar que tá saindo esse vídeo Aqui é a entrada? Olha só que legal Que você era ali Sabe o que vai pegar? Porque tá com outro sol E eu não sei nem se tá focando Porque eu tô com óculos Ah, vai Interessante Vamos entrar aqui Mais que elas entram de casamento, né? Tá batendo reflexo do sol um pouco Vou filmar depois ao contrário Quer pôr o chinelo? Quero O chão aí vai tá quente Ó, vou mostrar Olha que lindo Nossa Olha a foto nossa aí Tá no vídeo, hein? Ai, que lindo Pegando o mar de fundo Nossa Deixa eu ver aqui Coisa linda de Deus Ai, hoje tá quente Hoje tá quente, né? Tá Hoje tá quente Pessoal, deu sorte Quem descia pra vir pra praia Deu sorte que tá sol Semana passada Acho que ficou uns 3, 4 dias chovendo Deixa eu ler banheiro Ah, tem que ter, né? Um negócio aqui Legal, grande desse Não tem um banheirozinho, né? Você sabia que tinha? Não Porque criança, criança já viu, né? Brincou Cada brincada é uma vez no banheiro E água também Devia ter um negócio de água também, né? Olha que coisa linda Ficou bem legal aqui Eu acho que é Eu acho que não tá pronto ainda Ah, não, acho que o lamar é aquele lá É, tá fechado Aqui é o que, então? Ah, fizeram uns banquinhos ali, né? Pra comer, tá vendo? É Legal Cada vez que você vem aqui O prefeito faz alguma coisa a mais Tem esse negócio aí Não sabe o que que é, não Vamos ali E acho que é o banheiro Mas é banheiro Não tem água, não É, aí não ajuda muito É igual lá o do O outro lá que fizeram lá de cima Também lá perto do McDonald's Tem banheiro, mas não pode usar Aí assim não dá Acho que é que o pessoal bagunça muito, eu acho Talvez eles abas só no final de semana E deve ficar alguém aí Entendeu? Aham Eles abam no final de semana E fica alguém aí tomando conta Ficar desse lado aqui Que aí o sol pega melhor Fiqueiro ou não As molecadas bagunçam muito Eu vi ali já tem umas partes Pichadas ali já Uns pequenos Pichados Pessoal, o pessoal não sabe Cuidar das coisas Às vezes dá até desgosto Fazer a coisa Porque Aqui que é a parte Da manegra É Eles deviam investir também Nesse Aumentar esse negócio aí, né? E tá bem parado, né? Pode ver que tá bem parado Aqui tem um Wi-Fi grátis também Olha lá o Wi-Fi lá Tem um negócio lá do Wi-Fi Eles deveriam investir Nesse Qual o nome desse negócio ali, ó? Esqueci o nome Onde? Fica o peixe ali, ó Aquário? No aquário, é Aumentar Colocar mais peixe Sei lá Faz tempo que eu não vou nesse aquário aí Deve estar na época Porque é bem parado Nesse aquário aí Não tem quase nada, né? Acho que era R$6,00 Acho que é mais excursão de escola, né? Para as crianças Vim ver o animal e tal Olha que legal Que ficou aqui, ó Tem várias quadras de... Ali também, irmão Lá tem outra entrada Que se ela é na praia lá Pra passar De passar por lá, não? Ou vai aqui por cima mesmo? Você que sabe Você quer voltar pela Principal Ou quer voltar pela praia? Vamos voltar pela principal, né? O principal? Ou pela praia E aí? Então vamos voltar por aqui, ó Ali mais pra frente, ó Tem parque pras crianças Tem pra cachorro também Um pedacinho lá pra cachorro Os cachorros brincar Quem gosta de passar com os cachorros aí, ó Aqui tem de pouco De cada coisa Todo mundo se diverte Né, Eliseu? É, olha lá Cadê o cesto de... Olha lá Ele tá falando O cesto de basquete, olha lá Já arrancaram Aqui é pra jogar bola Ficou bem legal Aqui de noite isso aqui enche, né, amor? De noite, né? De noite fica bastante gente De noite isso aqui enche O pessoal tá tudo na praia agora também Tá um sol Tá um sol E eu tô toda de preto O sol tá queimando Tá queimando a cuca, né, Eliseu? Pessoal, comentem aí O que vocês querem que a gente traga de vídeo Com relação a pousada Restaurante Pontos turísticos Comentem aí E... Pra gente tá gravando pra vocês aí os vídeos Que vocês quiserem, né? Comentem aí embaixo aí E deixa, ó Deixa o like Quem não é inscrito já Se inscreva Se inscreva Se inscreva no canal Gente, falar pra vocês É bonito, né não? Olha aqui, varão Bicho é bonito, né não? Hum... Que fofinho Olha esse morro como tá lindo Esse morro Ele fica bem pertinho da gente É aqui na câmera que ele fica longe Mas é lindo demais esse morro Chama a atenção de todo mundo Que vem aqui pela primeira vez E aí, varão Vai filmar em algum lugar Ou vai encerrar aqui mesmo? O que mano? Isso aqui tá no comando aí hoje O braço deu uma cansada O braço deu uma chorada agora Vamos fazer assim Esse pedaço aqui, ó Esse pedaço aqui é onde o pessoal reúne Quando tem aquele encontro de carro antigo Ah, esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui, né? Tudo aqui Ficamos aqui Ah, nesse tempo atrás Teve de... De... Fusca, né? Isso Olha os Fusca da hora Aí eles reúnem aqui, ó, pessoal Aquele espaço lá Onde o pessoal faz o show, né? Quando vai ter show O show que teve foi feito ali também Naquele espaço Aquele espaço ali vai ser o quê? Lá é a pracinha do japonês, lá Ah, tá vendo, ó? Acho que dá pra mecar Acho que tem aquele símbolo lá Não sei o que significa Não tem aquele símbolo, não Acho que é um portal, né? É, acho que ele falou que era... E lá sempre tem jogo, né, amor? É Jogo de japonês, sei lá Um martelinho, assim, ó É, um rio estranho, mas E aqui vai ser o quê, Eliseu? Espaço aí? É Eu acho que o espaço É reservado pra show, eu acho, né? Ah, não vai programar nem nada Vai ficar assim, será? Eu acho que não Isso aí também Ah, é nóis Quando tem show é aqui mesmo É É um espaço só, né? Dá pra fazer alguma coisa, hein? Então vamos... Vamos pegar a moto E filmar lá pra cima Como que tá, né? O movimento O pessoal vê como que tá Lá pro centro? É Então vamos Olha que coisa vinha Então bora lá dar uma cima Dar lá pra cima Pegar a moto Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E é isso aí, feriadão prolongado em Peruíbe, Peruíbe, Peruíbe. A CIDADE NO BRASIL É, aqui tem bastante carro, né? Mas movimento de pessoa tem pouco, né, mano? É, tem que ir lá na barraca, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL